Então, finalmente, César e Batiste conquistou sua liberdade em território brasileiro graças ao boçal do Lula. E seu advogado sinalizou que Batiste pretende morar em São Paulo, capital. O que o povo brasileiro, ou melhor, todo cidadão honesto desse país deve fazer agora, é procurar toda a forma legal de hostilizar César e Batiste. Se ele quer morar aqui em São Paulo, então venha. Mas será considerado persona non grata. Vamos aproveitar para boicotar todo tipo de publicação que venha desse terrorista comunista. Boicotem também toda a publicação da editora que aceitar publicar os livros dele. Ao que consta, é a editora Martins Fontes. Que vergonha, hein? Inclusive, já que o Lula gosta tanto de comunista, Por que ele não pega o dinheiro das suas palestras e compra um apartamento lá no seu prédio em São Bernardo do Campo para hospedar César e Batiste? Se torna vizinho desse comunista. Por que o Lula não chega para Dilma e oferece um refúgio para o ditador da Líbia, Kadhafi? Quem sabe pode morar lá junto com ele. Quem sabe o governo brasileiro se esforce e faça uma busca no mar pelo corpo de Bin Laden e depois traga para o Brasil sepultá-lo, tornando o Brasil um verdadeiro paraíso terrorista. O fato é, Batiste não pode ficar à vontade no Brasil, de forma alguma. São 200 milhões de brasileiros. Quantos desses são honestos, realmente? E odeiam terroristas, comunistas, safados, que o Lula apoia, o PT apoia, toda essa canalha da esquerda apoia. E infelizmente, muitos ignorantes eleitores brasileiros indiretamente apoiam, sabendo ou não da gravidade da situação. Então, para todos que apoiam o Batiste, deveriam começar socializando seus bens. A começar por Lula, Marco Aurélio Garcia, Suplicy e todos os outros. Já estão falando até que a seleção italiana poderá boicotar a Copa de 2014, o que eu acho extremamente correto. Qualquer nação decente deveria boicotar a Copa de 2014. E como eu falei no vídeo anterior, fazer todo tipo de boicote ao Brasil. Afinal, o Batiste representa o que existe de pior no planeta, que é terrorismo e comunismo. Em pleno século XXI, ainda tem gente, como o Lula, que defende isso. E detalhe, hein? Os brasileiros na Itália já estão sendo hostilizados. Então, parabéns, Lula. Olha o que você causou. E cadê a comunidade italiana aqui no Brasil para protestar? Será que o Batiste vai querer morar aqui no Bixiga? Às vezes eu me pergunto, por que o Lula e os outros boçais do PT não vão morar em Cuba? Ele leva toda essa gente para lá. Vivam felizes para sempre. Continuam fazendo suas palestras e vivendo lá. E dá tudo para o Fidel Castro. Pelo menos a gente se livra desse lixo, desse traste. A gente se livra dos verdadeiros parasitas brasileiros. E dá tudo para o Fidel Castro.